E aí my friends, agora estamos aqui dentro do programa, estou com o lógico aberto aqui E aí vamos ver na prática o que dá para fazer mais ou menos com a controladora Essa que eu estou usando aqui é um M-Audio, ela é bem antiga de 2012 Para você ver que até hoje ela pode ser relevante Tem alguns comandos que eu acho legal que ela tem que agiliza Que é tipo você gravar já apertando o botãozinho vermelho dela Grava, pause, stop Bom, então estamos dentro do lógico O primeiro que eu vou mostrar, que eu até compus uma música já com ele É o Classic Electric Piano da Apple Pode ver que ele tem as bells aqui Eu consigo mudar o timbre dele também, mexendo nessa roldaninha aqui A maioria dos teclados controladores, quando eles chegam no final, entre o Dó mais grave, que é esse E o Dó mais agudo É possível você apertar nos botões que mudam as oitavas É como se ele adicionasse tamanho a esse teclado Vou dar um exemplo aqui para vocês Esse é o último lá que eu tenho aqui no Electric Piano Se eu aumento uma oitava Está vendo? Aumento mais uma É, só vai até aí Aí vai depender de cada programa, de cada VST Assim como tem como aumentar, tem como abaixar Então a mesma tecla É possível programar ela dentro aqui E dentro do programa Eu ainda tenho a variação de timbres do próprio instrumento Por exemplo, aqui é o volume Dessa sobra da Bell que dá Tribble, decay, release, estéreo, a sensação de estéreo Eu recomendo que vocês escutem esse vídeo de fone Para vocês perceberem bem os timbres Bom, vamos lá O piano clássico Aqui ele estava um oitava acima Um dia desses você vai ficar Lembrando de nós dois E não vai acender a luz do cor Então assim, dá para fazer muita coisa, né? Só aqui até agora já foram duas possibilidades de teclas diferentes Para eu pôr na minha música Ou definitivamente ou apenas como uma demo, né? Agora um que é bem legal também, ó Trompete E também, além desses instrumentos reais e tal Tem muita coisa de sintetizadores Isso é muito da hora Igual esse airfield aqui, ó Então, isso abre uma possibilidade para dentro do estúdio Para você não só trabalhar com áudio Com construção de faixas Mas também você pode adicionar efeitos especiais Para filmes, sonorizar momentos de cinema, né? Aqui, agora eu vou mostrar um pouco desses outros pads aqui, ó Além dele acender a luz quando eu toco Ele é mais sensitivo Se eu bato forte, ele reage forte e assim por diante Então geralmente esse aqui eu toco bateria Mas também é possível tocar aqui, tá? Isso vai depender da programação que você fizer Então as possibilidades são infinitas, né? Aqui um que eu escolhi aqui só para o vídeo Porque tem tanta coisa nesses VSTs Que eu nem uso a maioria, entendeu? Esse também é possível variar nas oitavas, né? E também é possível... Então você imagina a loucura que é esse aqui Um que eu gosto muito Que tem aqui no loja Que é o Liverpool Bass Que é bem legal É um timbre de baixo bem foda Que... E é melhor que muito baixo gravado aí Esse aqui tem até um controle de expressão Quando você aperta muito forte na tecla Se você aperta fraco Ele faz o som do baixo normal Mas se você aperta muito forte ali Ele faz um slide E também é possível controlar ele aqui nos pads da bateria, tá? Outra coisa que é possível fazer Esses knobs que eu tenho aqui Isso eu não uso muito Você pode colocar ele para mapear esses knobs Que tem aqui dentro do Logic, tá? Ou de qualquer um A mesma coisa vale para esse aqui Você pode controlar volumes das tracks É... Geralmente quando você clica aqui, ó Aqui no Logic, por exemplo Isso aqui são as tracks, né? Vamos dizer assim A mixagem É onde você escolhe os volumes E a intenção de cada coisa É... Dá para você mapear Qualquer um desses aqui Para você usar nesses knobs aqui Eu não gosto muito de fazer isso Mas... Quem tem paciência aí É bom demais fazer isso Então assim, galera É... É... É muito... É muito foda A possibilidade que você tem De... De utilizar controlador USB É... Aqui eu mostrei mais ou menos Alguns que dá para usar Mas assim... Cada dia aparece um novo É... É realmente infinito assim o negócio Você vê os timbres são bem reais, né? Da bateria então Barulho de tudo que você pensar Bom, galera É isso É... Se ficou alguma dúvida Alguma sugestão Para mais um tema aí de vídeo Valeu!